Olá! Cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí, pessoal! Sou eu, o CCM437, que é mais um vídeo dessa versão 5 mais com o Digimon World 2, aqui para a card de CCM437. E agora, eu fiz aqui um preparo, na verdade, nos meus itens aqui, não são os meus Digimon, mas sim nos itens, porque esse lugar acho que vai fazer com que você gaste muito seus itens, né? Então, olha só, tem dois Max Drivers, aqui alguns Megafix X, dois Part Fix, e eu comprei aqui Super Bug Zap 2, porque não só para destruir os retornos, mas também energia e bugs, né? Eu nem quero gastar meus passos direitos, né? Enfim, vamos lá para essa Donjon. E, é, a Seadramon já, né, de início. Já me pegou já desprevenido, né? Ah, meu Deus, e se já pegou? E essa Donjon tem muitas armadilhas escondidas, sabe? Então, é melhor você se preparar mesmo nesse lugar, porque ele é tenso, de tanta armadilha secreta e oculta que ele é, viu? Então, nesse também ponto, esse jogo já começa a ser chato, por causa das armadilhas que já ocorrem no jogo, na verdade, as que estão escondidas e que você não sabe, são hiper chatas, então, tenha cuidado, né, para que você veja aí as armadilhas corretas, né, você andar no lugar inseguro, né? Vai que, afinal, ok, queria ter chegado lá, mas não deu ou não deu, né? Isso, não deu. E se eu salvar aqui, né? Na verdade, eu sempre vou salvar aí um Seadstage para não começar o andar. Eu esqueci de começar o andar aí direita, né? Bom, de novo, não estou sabendo nada desse andar, só Seadstage só para casa, se eu tiver alguma coisa aí. Eu nem quero o retorno em bug, porque é horrível. Ah, se é horrível. Cara, se os Digimons aí, se você perder eles, você está ferrado. Hum, eu drogo isso. Ah, acho que eu vou ter que gastar aqui um, né, para pegar. Ok. Ah, e se já é. Muito fácil estar ficando, né? Porque já estamos já no quinto andar. Esse lugar aqui tem 16 andares. É, essa donja aqui tem o número de 16 andares, é maior do que as outras já. Ah, já começa a ser complicadinho, já mais longa, né, também demorada. E se já começa a ficar. Ok, voltando aqui, né, saímos daquilo lá e mais um cara aqui, na verdade, Jairomon. Yay! Sendo irônico aqui. Enfim, é, vamos continuar aqui em frente, né? Porque a vida é boa aqui, né? E eu não fiz nenhum, na verdade, level grind. Os Digimons estão ainda no mesmo, nenhum daí 29, 31. Mas o chefe é tão fácil. E por causa que eu tenho aí movimentos já que podem, na verdade, me defender e atacar. São os melhores aí movimentos para você poder pensar aí e... Ah, fazer isso é o melhor, né? Sempre é o melhor aqui nesse lugar. E se é. Opa! E... Jato desses caras. Nossa! Meu Deus! Se é. Bom, vamos continuar aqui sem dó e sem piedade, né? É isso que a gente faz. E... Será que esse Jairomon pode parar de lutar, pelo amor de santo Cristo? Estamos aqui tentando passar aqui de boa. Mas ele não quer. Por que será, hein? Vai saber. E... Eu dei uma volta aí desnecessária. Ok. Estava aqui, né? E... Estava guardando por quem aqui? Ah, Phantomon. Então, caí fora daqui. Yay! Obrigado, Phantomon. Hehe. Falou obrigado mesmo. Por quê? É bom quando o Digimon é medroso, né? Assim que você corre direito, né? E... Não tem nada aqui? Ok. Vai. Certo. E aqui temos... Ah! Temos aqui dois novos Digimons, na verdade. Nesse Okuamon. Temos... É... Garbagemon. É... E Etemon. Ah, não. Eu vou saber o Etemon. Por quê? Etemon aí já tem um ataque aí. De Sonic Crush. E... Com 7 Crash. Então... Se eu vou pensar aí em fazer upgrade nele... Ah, talvez, né? E na outra donjo lá na passada, que era a Data Domain... Ahn... O ataque lá do Walmon seria Hydro Blaster. Não... Te dar o Wave. Mas aqui, né? Já nessa donjo, ele já começa a ter esse ataque. Então... Ah, fazer o quê? Grind. Por isso que eu não tenho tempo aí pra grind também nesses níveis. Por causa que... É coisa de Skull, né? Coisa aí. É fazer eles e... É. Fazer o quê, né? Ah, coisa de Skull aí, é... Sempre complicado ao meu lado. Oh, e temos aqui um novo inimigo. Beleza. É... Dragomon, Marine, Devimon e Waro Seadramon. Ahn... E esses caras são fãs aí. Eles são, na verdade, do time do mar. E... Ah, já começam a ser chatos aí, né? E de novo, né? De novo, sempre é perto da mesma donjo. Na verdade, é o tipo, né? Então, se for tipo água, né? Então, vai ser esse tipo aqui. E é... Continuando aqui normal, sem piedade, hein? Vamos nós. Aê! Décimo terceiro andar. E é bom que você não gaste nada do seu HP. Porque se você... No final dessa donjo, você vai precisar do seu HP e pra caramba, né? E aqui acho que temos um novo inimigo. Isso sim. Não? Não. Deve ter. Porém, Metal, Mammon e Skullman é bom. Nem vou saber de nada. Cai fora. E aqui... Mamuf, 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 Mamon e Magna Angemon. Bom, se quiser aqui pra pegar HP Recovery, né? Porque eu acho que esse cara aí, né? Fate... Não, ele tem acho que é um ataque de... É... Soco aí do Fate, né? E que eu não lembro o nome do ataque. Mas quem tem, né? Tem, né? E vai ser que mais uma vez dá essa volta e... Esqueci de novo. Nossa. É, de fazer isso. É, pra mim pelo menos voltar nesse andar é difícil. Porque tamo aqui já no décimo quatorze andar e... É, e acabar com esse Mamuf, Mamon, né? Caso se... É, é um problema, né? Se eu não fizer isso. E... Pra cá. E... É, temos aqui um novo inimigo. Esse daqui é Sherry Mons e... Chocon, Chocomons e Tecamon. Ah, não sou nada demais, né? Se a gente já viu aqui já no Coliseu, ele tem já o ataque lá. Chocon, Chocomons, acho que tem aquele ataque lá que cura, né? É muito estranho o ataque dele, né? Ok. Eu tenho que usar aqui bug... O quê? Não, não, não. Pera, pera, pera aí. O quê? Pera aí. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Ok, impossível. Mas quer um bug de memória? É, um bug de memória. Bom, fazer o quê, né? E... O que você é? Pera aí. Ah, não, impossível. Ah! Energia bug. Ah, filho. De vez em quando também tem que ser uma sorte pra derrotar esses caras aí. Bom, a gente já tá perto já do décimo quatorze andar. E... Não vou ligar pra isso, né? E de vez em quando o míssil aí pode parar, aí os bugs, né? Infelizmente pode fracassar. Mas aqui temos o quê? Mega Seadramon e... Skull... 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 Muffman e... Walmon, né? Aqui temos Scorpion. Ah, nada especial aqui nesse time. Cai fora, né? Beleza. Ok. E aqui temos o quê? Nada? Ok. E aquele Skullmeramon aí, na verdade, é a evolução ultimate do Tarpmon, né? Muito interessante. E que você é? Por favor. Ah! Bom, bom. Uma coisa boa do Bugnash aí já se foi. No último andar aí não tem nenhum Bugnash, então vou ficar meio que atento, né? Aqui. Ah, esse cara aqui tem Pokémon e Mayotsmon. Ah, Pokémon aí seria, na verdade, de revolução lá. Eu não tô me lembrando, mas ele já é um mega. Esse cara aí. Porque algumas dessas ondas aí já começam com um mega e... Ufa, graças a Deus. Porque, de vez em quando, esses meios aqui podem ter, na verdade, bugs, né? Então, fazer o quê? Por exemplo, se eu mostrar aí o Pokémon e o Mayotsmon, é, né? E agora sim que acho que eu vou cortar. Porque, batalhas. O time aí do Skull, é... Mamufmon e do Wamon seria, na verdade, muitos... Na verdade, é... O Wamon e... É, ele. O Skull Mamufmon, né? Aquele mamute. E é. Cara, eu devia, acho, ter trazido mais mísseis. Ah, mas eu já tô perto já do décimo e sexto andar. Então, eu não tô ligando pra mísseis agora, né? Só esse andar aqui que é cheio de armadilhas. Eu tenho que destruir umas pra descobrir outras, né? Graças a Deus, chegamos aqui no décimo e sexto andar. Esse daqui é o último, né? E vamos lá, então, derrotar nosso chefe aqui. Parece que é Crimson. Bom, temos aí, na verdade, um andar aí de escuridão, né? E sou surpreso que você vai ver chegar todo o caminho aqui, CCM. E olha, olha, se não é o Crimson. Estou feliz por... Estou grato que nós vemos de novo, CCM. Já faz um tempo. Crimson, dessa vez. Eu não vou deixar você escapar. Então, você acha que você pode capturar eu? Meu plano está se movendo junto com... Está quase completo. Eu não vou sair agora. Que seja... Mayotsmon, Venom Mayotsmon e Pupikmon. Bom, esse time aqui, bom... Ele é todo sobre atacar os três. Mas, de novo, se vocês é aí, né? Muito aí de baixar, na verdade, a reta-guarda deles. Que é usando dois Scissor Claws, Pitch Pelters e Energy Bombs. Mas, talvez, esse time aqui é fácil, né? É, dois Scissor Claws aí pra todos. E, é, Pitch Pelters pra todos. E, BAM! Estou vendo que já faz um dano aí. Minimum já faz, né? E esses caras aí, né? Do Venom Mayotsmon. Tem Grease Swing. Que é o pior ataque aí, na verdade, de... É, na... Ataquei de três. Mas, eu não ligo não. Se você diminui aí a defesa deles. E você usar aí um bom dano pra contra-atacar eles. Que nem o Energy Bomb, né? Ah, não ligo não pra esse time, né? Só... Vamos ir rápido aqui, porque... Aí, vai usar Grease Swing aí. Isso aí conta com um ataque, então. É lógico que o contra-ataque aí vai funcionar 100% aqui, né? Então, é uma boa estratégia aí pra você derrotar ele, né? Porém, Crimson aí. Se você, de novo, tiver esse time aí que eu tenho. Ah, nada difícil não. Só os adversos e ataques aí, né? Múltiplos e... Bang! Ele já era. Sem nada de exclamações. 1572 experiências e 4680 bits. Nada mal. Nada mal mesmo. Justo como eu pensei. Seu poder é incrível. Eu poderia usar esse poder. Poderia ser bom se você poderia me unir a mim. O que você espera é eu te ajudar? Sem chance. Entendi. Nesse caso, eu devo proceder para eu mesmo. Vai em frente. Lorde Lucas está esperando por você chegar mais lá. Eu vou para o contínio de diretório quando tudo está acabado aqui. Adeus, UCM. Vejo você no próximo mundo. É, Crimson. Betty Crimson. Que plano está planejando? Ah, que seja. Porém, é aqui que você precisava ter um HP hiper, mas hiper alto pra caramba. Porque aqui você precisa... Bom, aqui vai ter pântanos vermelhos, né? E você pode, sem querer acabar seu HP muito rápido aqui, como vocês estão vendo aqui. É uma volta quase completa. Então, por isso que você precisa daquele Megfix aqui. Por isso que Megfix EX. Por causa disso, que eu trouxe um monte de Megfix EX pra caramba pra cá. Por isso que... Olha só também. É uma volta toda. E pântanos aqui também vermelhos, azuis e roxos aparecem, né? Tem uma noção também que você traga aqui também pra essa dungeon as partes fixas. Pra que você também conserte as suas tiras, né? Pra que você caminhe direito. E eu também Max Driver por causa da luta lá do Crimson, né? Porque aqui já é o Lorde Caos. Então, você é o Temer da Guarda, CCM? É isso, sou o CCM. Lorde do Caos, eu tenho que derrotar você todo por homem. Você é o próximo. Você derrotar todos os meus homens? Haha, então o quê? Eu vou destruir todos eles, incluindo os três genais do Caos, entretanto. Sou o mais poderoso Digimon. Pode existir nesse mundo. E esse é eu, Lorde do Caos. O quê? Todas as coisas sobreviventes vão pra próximo pico da evolução. E se vai, é a evolução, é a fotossíntese. Apenas o vencedor de todas as batalhas vai chegar até o topo. Que vai ser eu! Você realmente acha que você pode derrotar eu, Lorde do Caos? O mais poderoso Digimon? Eu acho que posso. Enfim, Caos Lorde. Ele é um mega, pra você ter uma ideia. Mas se você tiver aqui, de novo, Scissor Claws e, bom, movimentos aí, né, bem bons pra caramba. Ah, essa luta aqui é fácil, vamos dizer assim, né? De novo, só abaixar aqui a defesa de primeira e atacar com o Magic Tails, né? E acho que eu vou deixar essa luta aí normal, né? Pra que vocês vejam aí o movimento, né? O movimento dele seria Caos, que é Caos Ataque, que o ataque dele, um deles é que ataca aí um inimigo e depois ataca o outro no mesmo turno. Isso, de vez em quando, é ruim se você tiver uma defesa baixa. Mas, de novo, diminuindo aí a defesa dele, na verdade, atacando. Ah, sempre a melhor ideia, né? E obrigado, meu, você ter acabado com esse ataque, né? Primeiro turno, tranquilo, né? Ok, agora diminuindo aí a defesa aí, Magic Ataque, Scissor Claws pra ter uma garantia. E talvez Magic Teal, né? Por favor, Caio, ataca. Você atacou nele no treinamento, mas não atacou agora. Ah, de vez em quando aí ele pode aguardar, né? Por isso que você tem que diminuir a defesa dele pra que você ataque melhor ele. Então, aí vocês estão vendo, 35 seria 45 se ele tivesse, acho que, uma defesa bem alta. Por isso que eu tô diminuindo aí a defesa muito desse cara, por causa dos ataques, né? Então, é, fazer o quê? Bang! Bom, o ataque aí do Honik seria bem baixo. Mas, de novo, eu tenho aqui também Armor Clothing, né? E eu pretendo usar nele, porque desse jeito já aumenta o ataque. É isso que eu acho que o Mara vai fazer, porque ele vai aumentar o ataque aí do Honik usando aí Armor Clothing. E essa é a estratégia de sempre. Aumentar, diminuir a defesa do oponente, aumentar o seu próprio ataque. Bang! O mais forte de novo, como o próprio Chaos Lord fala, né? O mais poderoso na cadeia alimentar pode vencer todos e derrotar os mais poderosos de todos. Não é, Lorde do Chaos? Você mesmo se diz isso, né? Tem, porém, esse daí é o ataque dele, Chaos Canyon. Então, ele atacou o Kael. Ele pode atacar ele de novo, mas... Ele, na verdade, tem uma chance, acho, de pequena aí de atacar ou, acho que, o outro Digimon. Então, eu não sei. No meu treinamento, ele havia atacado o outro. Então, fazer o quê, né? Ela ia só atacar, assistente e bang! Lorde do Chaos não é um oponente muito difícil, não. Até que você tem muita HP aí. Diminuir a defesa de aumentar o ataque é sempre a melhor estratégia de todas. Eu posso lhe afirmar isso. A melhor estratégia mesmo, sabe? Ah, eu não acredito que você perdeu esse ataque. Porém... Ah, sim, ele vai usar Pulse Blast. Ah, vai diminuir o ataque. Isso daí é o problema. Porque esse Pulse Blast aí, ele diminui o ataque do oponente, né? Então, por isso que, de vez em quando, ter Armor Cloth nessa luta aí ajuda. Pra aumentar o ataque. E esses Orgolz aí, pra poder ajudar a diminuir a defesa. Então, é tudo a questão de diminuir a defesa do oponente e atacar com a maior força de todas. Então, é, fazer o quê, né? Esse Lorde do Chaos já tá quase morrendo também, né? Não é muita coisa faltando, não. Também essa calda mágica aí faz um dano tremendo e imenso pra caramba. E graças aí ao nosso amigo Rony, que acabou, né? Ah, sua abóbora malvada. Como eu te amo. 1179 de experiência e 2340 bits. Nada mal mesmo. Yeeey! Eu parabenizo você por me derrotar. Eu acho que o mais poderoso Digimon nesta ilha é só outro Digimon na... Na grama. Parece que humanos e o treinamento Digimon podem treinar juntos, podem fazer a boa evolução. Mas eu não estou indo... Eu não vou ser derrotado facilmente. Nem nós, os três... Nós, os três generosos do caos. Vamos ser vividos em novas formas com o item que eu dei pra Crimson. É isso. Esse é o desejo dos guardiões. Hum, Lorde do caos. É? Desejo dos guardiões? Bom, a gente vai ver isso daí mais tarde, né? Porém, yeeey! Que Crimson havia escapado. Ele havia... Eu havia dito que os cavaleiros segredos deixaram a ilha Data com o Pirdramon. Eles provavelmente foram de volta pro continente diretório. Isso parece que você está certo. Crimson havia dito isso também. Até forte do... Até então, Lorde do caos se foi. Ainda não podemos relaxar. Se sim, a ilha Data está segura. Então você deve ir agora e voltar de volta pro continente diretório. Agora o nosso turno de... Ah... Ajudar as suas mãos. Por favor, deixe saber se você precisa de tudo. Obrigado, Digimon. E com isso, nunca mais iremos ver a Ilha Data, galera. Infelizmente, nunca, nunca mais. Bom, uma última despedida. Eu estou chorando aqui. Tchau, Ilha Data! Ah, eu gostei tanto daquele lugar. Sério, meu. Eu chorei tanto. Ah, enfim. Voltando pra nossa humilde base. Pra gente fazer amor. Ah, não, não, não. O que que eu estou cantando? Ah, deixa pra... Eu estou ficando doido agora. Ah, Ilha Data, você me deixa assim. Mas, porém, bom trabalho. Agora o líder está esperando por nossa sala, né? Yey! Olá, Vandar. Muito bem. Como é que vai? CCM reportando pra sua honra, senhor. Eu derrotei Lorde do Caos, o Príncipe de Monstrovagens, que controlava Ilha Data. Aê! Bom trabalho, CCM. Você fez um bom trabalho. Graças ao seu trabalho, nós realizamos nosso sonho de trazer paz de volta pra Ilha Data. Eu tenho certeza que todos os líderes da guarda poderiam te agradecer. Mas ainda não temos ainda sinal do Crimson. Eu sei. Ele havia já retornado pro continente diretório. Uau, ele faz acho que tão rápido assim. Ele tem também Fast Force também, né? Também eu estava no seporte de outros cavaleiros sangrentes mostrando quando o Crimson retornou. CCM, nós vamos ter que lutar com ele de novo em breve. Mas esteja bem preparado pra batalha. Agora nós procuramos por duas domains onde os cavaleiros sangrentes podem estar escondidos. Vai pra domain Ren e Bug, inseto. Pra unir a pesquisa. Muito bem, senhor. Minha nova missão é pra essas duas domains. Run, é... Bug e Run. Ok. E essas não são as duas domains aí que na verdade vão lá ficar bem lá no topo. Bug e Ren e domain. Mas eu vou aqui na device dome porque faz um bom tempo que a gente não faz aqui. E olha só também, tem um monte de coisas novas aqui. Exemplo, Mammoth Egg, galera. Olha só, Mammoth Egg, que na verdade já começa com 4 mil de HP, né? E eu acho que eu vou aproveitar aqui e comprar as coisas, né? Vejamos aqui, Hornet e Ren. Porque agora nós podemos pegar oito Digimons. Isso daí é muito bom. Deixa eu ver. Howl Box. E deixa eu ver aqui. Gravity Tires. É, podemos agora ir nas pântanas vermelhas. Isso daí vai ser útil pra caramba. MagnoArmy. Agora podemos armar em minas vermelhas. E outra mão, né? Desamar aí caixas de nível 5, né? Desculpa aí, foi mal. Ah, Deus. E também DM Transferência, né? Que transfere agora Digimon para o servidor quando a gente está agora na domain, né? E vou equipar aqui os itens. E agora vamos completar agora nosso DigiBeatle, né? E agora vejamos aqui. Temos aqui agora Mammoth Egg, Orkabite, Hornet, Hulk, Box, Gravity. É, Gravity aqui. Beleza. Cadê aqui? Magnum. Outra mão, né? Outra mão. Beleza. E Mine, Bug, Sweep. Agora temos a Transferência Digimon aqui. Agora podemos transferir Digimon para o servidor. Muito bom pra caramba. E com isso nosso DigiBeatle está completo, né? Agora é só fazer os upgrades aqui necessários e... Bang! Nosso DigiBeatle aqui agora está com 4.400 de HP. E agora podemos andar aqui nos ácidos. Isso daí é muito bom. Ahn... Será que aqui agora é Orca? Deixa eu ver. Orcabate? Não, agora é Orcabate, né? Eu tenho aqui. Porém, os nossos itens agora ficaram aqui com mais 5 espaços. Isso daí é muito bom pra caramba. E aqui nossos Digimon aqui na... Aqui temos 8, né? E agora podemos não só fazer isso. Olha só, também o DigiBeatle está quase completo pra caramba. Só falta, acho que, um item aqui que eu não lembro o que era. Mas, hey! Que está completo, está completo, né? Porém, acho que tem mais alguns itens aqui novos, né? Na verdade, acho que é aqui. Ahn... Sim, temos aqui Skis, né? Que é presentes agora de nível C pra qualquer santo Digimon, né? Celulares, ahn... CD Games. Então agora pra capturar vai ficar acho que mais fácil, né? Ixi, meu Deus. O robô épico. Ahn... Pra que vai o topo da evolução? Isso é o que todos os organismos esperam. Eu, Gaia, fui criador dessa proposta. Que estranho esse robô, sério. Porém, acho que é isso, galera. O episódio de hoje de Digimon World 2. Espero que vocês tenham gostado. Galera, na próxima vez, iremos ir lá na Bugdomain. E na Randomain. E é isso. Sou o CCM437z. 437z com vocês que... Acho que agora sim eu posso treinar, né? E se eu acho que não postar aí o vídeo... Na verdade, em dias aí normais, né? Por causa que eu devo estar treinando aí o time, né? Já vou deixar de cara, né? Porém, é isso. Falou aí. Tchau, tchau. E... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti